E aí pessoal, beleza? No nosso próximo vídeo vamos falar de um videogame muito interessante que é o primeiro do mundo a ter o condutor sem fio já embutido no aparelho. Ele rodava animes e tinha um modo diferente de interagir no jogo. Saiba mais no nosso próximo vídeo da Gamestay Paria. Legenda Adriana Zanotto